A civilização babilônica foi uma das culturas mais importantes da Antiguidade, destacando-se por suas conquistas políticas, avanços científicos e desenvolvimentos culturais. Foram uma civilização notável que floresceu na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, contribuindo significativamente para o desenvolvimento humano. Vamos explorar a origem e o desenvolvimento desse povo fascinante. Os babilônios eram descendentes dos sumérios e acadios, incorporando elementos das culturas predecessoras em sua própria identidade. Sua ascensão ocorreu por volta do século XVIII, antes de Cristo, quando a cidade de Babilônia se tornou um centro poderoso. A civilização babilônica teve seu berço na região da Mesopotâmia, uma área fértil situada entre os rios Tigre e Eufrates. Essa localização estratégica proporcionou condições ideais para o desenvolvimento de uma sociedade agrícola avançada. O primeiro assentamento importante na região foi a cidade de Babilônia. Seu nome deriva do acadiano Bab-ilu, que significa porta dos deuses. A cidade foi inicialmente fundada por volta do século XVIII, antes de Cristo, pelo rei Sumu-Abum, unindo várias pequenas cidades da região em um único estado. A Babilônia atingiu seu auge sob o reinado de Hammurabi, que reinou de 1792 a 1750, antes de Cristo, conhecido por codificar uma das primeiras leis escritas conhecidas como o Código de Hammurabi. Este código estabeleceu normas legais e penalidades para crimes, refletindo uma sociedade organizada e centralizada. Hammurabi foi um dos reis mais proeminentes que reinou por volta do século XVIII, antes de Cristo. É notável por ter codificado leis em um conjunto conhecido como o Código de Hammurabi. Este código foi um marco na história legal, estabelecendo padrões de justiça e punição. A cultura babilônica foi influenciada por outras civilizações da Mesopotâmia, como os Sumérios e Acádios. A religião desempenhou um papel significativo na vida cotidiana, com a adoração de deuses como Marduk, o deus supremo babilônico. A religião babilônica era politeísta, com uma variedade de deuses e deusas ocupando papéis significativos. Marduk, o deus principal de Babilônia, era venerado como o protetor da cidade. Os babilônios compartilharam a Mesopotâmia com outros grupos, como os assírios. Embora tenha havido períodos de conflito, também houve interações culturais e comerciais significativas entre essas civilizações. Após o reinado de Hammurabi, a Babilônia passou por períodos de declínio e ascensão, muitas vezes subjugada por impérios vizinhos. No entanto, a cidade continuou a ser um centro cultural e econômico importante. Outro período de destaque na história babilônica ocorreu durante o reinado de Nabucodonosor II. Seu reinado foi de 604 a 562 a.C. Ele é lembrado por suas conquistas militares, expansão do Império Babilônico e pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo. A relação entre os babilônios e o povo judeu é notável pelo exílio babilônico. No século IV a.C., os babilônios conquistaram o reino de Judá, levando muitos judeus cativos para a Babilônia. Esse evento teve impactos duradouros na cultura e na religião judaica. A Babilônia eventualmente caiu diante das conquistas persas lideradas por Ciro, o Grande, em 539 a.C. Apesar disso, a influência babilônica perdurou em várias áreas, incluindo a continuação de práticas culturais e a transmissão de conhecimento. O legado dos babilônios é notável na história da civilização, contribuindo para o desenvolvimento da escrita cuneiforme, astronomia, matemática e arquitetura. Suas realizações continuam a ser estudadas e admiradas como parte essencial do patrimônio cultural da humanidade. Os jardins suspensos da Babilônia, embora historicamente debatidos, são frequentemente associados à civilização babilônia. Essa maravilha arquitetônica, se existiu, era uma estrutura elaborada de jardins elevados, demonstrando o avanço tecnológico e a estética apreciada pelos babilônios. A origem do povo babilônio remonta à antiguidade na região da Mesopotâmia. Sua civilização prosperou ao longo dos séculos, deixando um legado duradouro que influenciou várias áreas do conhecimento humano. A história dos babilônios é uma parte crucial da narrativa da evolução da sociedade e da cultura na região do crescente fértil. Os babilônios deixaram um legado duradouro que permeou diversas áreas da sociedade, desde a legislação até a arquitetura. Sua influência moldou a trajetória da antiga Mesopotâmia e continua a ser estudada e admirada na contemporaneidade. Legenda por Sônia Ruberti